Quem aí estava com saudade de um provador fashion in loco, em tempo real? Não sei vocês, mas eu estava, então estou chegando aqui para um provador esperto, daquele do jeitinho que a gente gosta. Bom, eu começo esse provador fazendo uma composição bem fora do óbvio. Aqui eu fiz um jogo de cores que eu acho que ficou bem legal nessa proposta do rosa, do marsala, do vinho. E eu peguei uma blusa de tule como base, um colete de tricô bem oversized, bem grandão mesmo, e compus com essa calça jogging, né, ou jogger. E acho que ficou uma composição básica, casual, mas com borogodó, com estilo, acima de tudo extremamente confortável e que transita aí por diversas situações. Eu, sinceramente, não sei dizer o que eu mais amo nesse vestido. Se é o corte, se é o caimento, se é a cor, se é o jeito que ele nos deixa bastante feminina, com essa cintura, as pernas à mostra, esse recorte que é fora do óbvio. Eu, de verdade, não sei dizer. Eu sou encantada. Eu já tive desse vestido em outra cor e nesse tom de azul está simplesmente um escândalo. Já aqui eu decidi fazer uma composição bem invernal, muito linda, muito chique, nesses diferentes tons de marrom. Eu fiz esse truque, né, de usar uma blusa mais soltinha na parte de cima, aproveitando que a saia é bem acinturadinha e a gente consegue fazer aquele equilíbrio, né, aquele efeito visual que eu particularmente gosto muito. A blusa, por ter essa gola V, também valoriza, mostra um pouco de pele, o que é ótimo. E é uma proposta que, usada junto, super funciona e que, desmembrando, também vai multiplicar bastante o nosso guarda-roupa. Já aqui eu quis trazer esse vestido que tem esse ar mais leve, né, perfeito aí pras estações, pra temporada que está por vir. Também pensando aí no final de ano, às vezes a gente fica doidinho atrás de um vestido vermelho pras festas de fim de ano. E esse vestido é muito lindo, muito leve, cheio de camadas, cheio de leveza, ele traz bastante informação de moda, bastante sensualidade na medida. Ele tem a regulagem, que é ótima, né, pra quem quer mais ou menos decote, ou pra quem é mais baixo, mais alto, e isso super funciona. Ele também cabe um cinto, pra quem quiser marcar ainda mais a cintura. Funciona com rasteirinha, com sandália de tira, com escarpão, com uma botinha, de diversas formas. Muito lindo, muito versátil. Aqui, outra brincadeira que eu quis fazer com essa composição. Usei, da mesma forma, uma base de uma blusa de tule escura e trouxe o colete também numa pegada over, maior que a minha numeração, né, propositadamente. E brinquei também com uma das cores da estampa do colete, que é muito linda, inclusive esse colete já veio aqui em outras propostas. E pra trazer um ar mais moderno, mais cool, eu casei com uma botinha que eu acho que deu um toque todo especial. Amei essa produção, gente. Quem me acompanha de pertinho nas redes sociais, certamente vai lembrar desse vestido que eu usei na minha última viagem à Itália, mais precisamente na Costa Moftana. Fez um sucesso danado. Ele é muito lindo. A começar, ele tem essa regulagem na alça, que também é ótimo pra todos os detalhes que a gente já falou aqui. Ele tem o busto também bem justinho, em lastex. E tem bastante tecido, que eu acho que sempre agrega a uma peça, a uma produção de uma maneira geral. Ele é muito feminino, muito delicado. Ele tem esse movimento, como eu disse, funciona aí com rasteirinha, com sandália, com salto de diversas formas. E ele tem essa textura, né? Que é muito rica, muito linda, chegando de pertinho pra vocês verem em detalhes. E funciona perfeitamente bem também com uma jaquetinha ou algo do tipo. Aliás, falando em jaquetinha, eu decidi trazer essa proposta aqui pra vocês, porque eu acho esse modelo muito legal. legal, e eu explico. Esse modelo mais curtinho, ele tende a mostrar mais da nossa silhueta e deixar a gente menos quadrada, menos blocada, do que como se a gente usasse uma jaqueta tradicional, percebem? Então, eu acho isso aí um super aliado nas produções de forma geral, especialmente quando a gente tá falando de peças mais femininas, como vestidos. Esse vestido foi amor à primeira vista, tanto é que ele veio pra casa comigo nesse tricô. Ele tem essa mistura de um marrom, juntamente com um vinho, um marsala, não sei nem dizer. Ele tem esse movimento, né? O corpo é bem marcado, bem justinho. Tem essa faixa que já é presa na cintura e a gola altinha. Então, é ótimo pra gente usar aí, especialmente embaixo de casacos, em dias muito, muito, muito frios ou em dias de meia estação, usando somente ele mesmo. Acho muito lindo, muito elegante. Desenha o corpo, tem uma cor muito chique, muito atemporal, né? Aquela cor que definitivamente não cansa e que transita por diversas situações lindamente. Esse outro casaco foi aqui outro amor à primeira vista. Esse casaco tem dele no preto, no azul e no cinza, mas eu achei o azul uma coisa de outro mundo, belíssimo, riquíssimo. Aqui eu usei sem uma parte de baixo, sem calça nem nada, pra mostrar como ele funciona perfeitamente bem como peça única, né? Ele tem um tecido bem encorpado, o que eu acho que agrega ainda mais no resultado final. Tem esse bolso, tem a cintura marcadinha que a gente pode usar ou não, ou seja, traz mais versatilidade e uma carinha diferente pro look. Então, eu simplesmente apaixonei. E aqui, ainda falando em inverno, né? Ainda temos bastante dias frios pela frente. Uma proposta de um trench coat mais curtinho. Esse sim, normalmente usado com saia, com vestido ou com uma calça, ou se você quiser apostar também numa meia grossa, vai super funcionar na sua produção aí de inverno, de uma maneira um pouco mais ousada, mais feminina, mais jovial e tudo mais. Mas esse trench coat, ele tem uma cor muito clássica, um tecido muito clássico, os detalhes, né? Extremamente clássicos, então, assim, é aquela peça que vai te acompanhar por toda a vida. Aqui, eu decidi trazer também um pouco dos calçados que eu usei nesse provador. Então, eu começo com essa bota, que é o modelo Chelsea, que eu achei muito legal, bem bacana pra gente levar pra viagens, dias mais frios, ou então até com chuva mesmo. Ela tem esse acabamento em vinil, então traz um ar bem mais moderno, mais atual, mais cool. E tem esse salto, né? Que tem um leve tratorado e é extremamente confortável pra gente bater perna por aí. Já aqui, uma outra proposta de bota, um pouco mais social, que tem esse acabamento na camurça, né? Então, traz esse ar um pouco mais sofisticado, tem um saltinho também, mas é um saltinho bloco, né? Que traz também super conforto, né? Pra gente que precisa de dinamismo, né? Pra bater perna com conforto e elegância por aí. Então, eu achei que foi uma proposta bem legal e que casou com diversos looks, conforme eu mostrei aí pra vocês. E aqui, esse escarpão que eu também já tratei de garantir um pra mim, porque ele é muito lindo. Ele tem um salto um pouco mais alto do que a bota anterior que eu mostrei, mas ele é extremamente confortável com esse efeito bloco também, que faz toda a diferença, né? No conforto, no dia a dia. E o bico fino, bastante cavadinho, do jeito que eu gosto, pra trazer sensualidade na medida aos pés. Bom, então é isso. Acabei de sair do Guide Shopping. Inclusive, com minhas comprinhas, quero que vocês tentem adivinhar o que eu tô levando pra casa. Lembrando que nem sempre tudo que está no Guide Shopping tá no site e vice-versa, então vale a pena ficar de olho nos dois. E lembrando também que nós temos o nosso cupom de desconto, que é o Anitta Bem Criada, que dá 10% off nas compras acima de R$300. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e conto com vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho